Irmãos, o que define o nosso valor? É o preço que foi pago por cada um de nós. E a Bíblia vai dizer que o preço que foi pago por mim e por você não podia ser de anjo, porque você tem mais valor que anjo. Não poderia ser de cordeiro, porque você tem mais valor que cordeiro. Não poderia ser de animal, de cair, sei lá do que. Tinha que ser Jesus. O que o Pai estava querendo dizer para mim e para você quando Ele tem que dar Jesus para te comprar de volta para Ele? Ele estava dizendo o seu valor. Vitor, veja o que eu paguei por você para que você compreenda o tanto que eu valorizo você. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Esse pregador mentiroso que só manda você olhar para dentro de você e ver como você é fofinho porque Jeremias disse que o coração é enganoso. Jesus disse que aquilo que contamina a gente é o que sai de dentro de nós. Enquanto Paulo olha para dentro de si e diz miserável homem que sou. Isaías olhou para dentro de si e disse vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Pedro olhou para dentro de si, olhou para Jesus e disse se afasta de mim porque eu sou pecador. É mentira, se alguém manda você olhar para dentro de você para ver como você é valoroso. Quanto mais você olhar para dentro de você, você vai ver como você é ímpio, pecador e miserável. É mentira desse pregador que... É mentira desse pregador que... É mentira desse pregador que... Só quer dizer que eu sou um homem de lábios impuros que... É mentira desse pregador que... ...a partir de vocês... O que você decide ver como você é97. Obrigado.